Oiê gente linda, tudo bem por aí? Há uns 15 dias atrás eu coloquei esta foto no Facebook para vocês escolherem qual delas eu faria o tutorial e a maioria pediu as duas então está aqui a segunda trança desta enquete vou te pedir para compartilhar esse vídeo deixar o seu like aqui embaixo você que está chegando agora ou você que ainda não se inscreveu inscreva-se no canal você tem todo sábado uma trança nova e também ative o sininho para você receber as notificações do Youtube e não sai daí não que eu volto já já você reparte o cabelo ou na lateral ou no meio vai pegar de um dos lados uma parte bem grande, bem generosa uma trança de cabelo dividir em três e nós vamos começar uma trança normal antes de passar esta mecha eu vou soltar uma pequenininha uma mechinha pequena ó, passei e reservo lá em cima aí eu vou embutir na parte de baixo eu vou apenas soltar a parte de cima eu solto antes de embutir e a parte de baixo apenas solto esta trança vai descer na diagonal soltei soltei agora a partir da terceira eu pego a primeira passo por baixo de todas as outras antes de embutir a parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa vou soltar uma mechinha vou pegar lá a primeira passo embaixo de todas as outras e vou embutir se você quiser passar por cima se ficar mais fácil também pode só que aí você tem que fazer a mesma coisa com todas elas soltei a mecha pego a primeira passo por baixo ou por cima se você preferir volto a reservar as outras essa trança você não faz ela apertada você faz ela bem soltona que fica mais bonita e eu vou fazendo igual até chegar na altura que eu quero e eu vou fazer aqui nós já podemos começar a folgar as mechas soltar para formar um arcos bem grandes em cima e embaixo se você sentir necessidade pode passar um gel nessas mexinhas aqui que aí os arcos ficam mais definidos o que é que é a vida? e aí a gente já pode fazer um gel nessas mexicas e aí a gente já pode fazer um gel nessas mexicas tá a gente já pode fazer um gel nessas mexicas Como eu já estou quase no fim, eu vou apenas embutir sem soltar mais mexinhas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui eu terminei a trança, passei o elástico de silicone e você pode colocar o adorno que quiser. Vou terminar de ajeitar e soltar estes arcos e aproveitar para mandar beijo. Eu quero mandar um beijo para a Nilza Vieira Apolinário e a filha dela, a Anne Emanuele de 6 aninhos. Duas mineirinhas de São Domingos do Prata. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, Anne. O outro beijo de hoje vai para a Letícia Oliveira. Ela fez uma trança na modelo dela, que é a Albanir Gomes. E mandou a foto aqui para o nosso Facebook. Elas são de Tangará, no Rio Grande do Norte. Muito obrigada a vocês também. E se você quer participar da hora do beijo e mandar a foto da sua trança, Telma Tranças agora tem um grupo. Estou colocando aqui embaixo para vocês, lá no Facebook. É um grupo para vocês mandarem as fotos dos seus trabalhos, para vocês participarem aqui da hora do beijo. Que eu adoro quando vocês mandam a foto das trancinhas. E esta daqui é a mais uma trança em arcos, conforme o pedido de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E eu agradeço muito você ter assistido. Um super beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto